Existe um lugar onde a dedicação e o cuidado com a sua saúde estão em primeiro plano. Onde o atendimento humanizado é realizado por uma equipe multidisciplinar especializada e amparado com o que há de mais moderno em tecnologia e dedicado a cuidar de você. Centro Clínico Dona Helena. Exames e consultas em um só lugar. Doze novas especialidades passam a atender no Centro Clínico Dona Helena. Ambulatórios de diversas especialidades no Centro de Joinville. Com segurança, conforto e estacionamento à sua disposição. Ambulatórios de diversas especialidades no Centro de Joinville.